Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre a possível aparição de sondas alienígenas após uma das erupções do vulcão Popacatep no México. Muitos moradores da região reportaram avistamentos de objetos estranhos voando perto do vulcão. Esses avistamentos ocorreram logo após uma grande erupção do Popacatep, chamando a atenção de muitos ufólogos e entusiastas do assunto. Alguns desses objetos eram descritos como tendo uma forma triangular, enquanto outros pareciam ser esféricos ou até mesmo cilíndricos. As luzes emitidas por esses objetos também eram intensas e intermitentes, o que chamava muito a atenção. Algumas pessoas suspeitam que essas sondas extraterrestres podem estar procurando por sinais de vida em nosso planeta ou talvez estejam tentando entender os efeitos das erupções vulcânicas em nosso meio ambiente. Outros afirmam que esses objetos são apenas drones ou outro tipo de tecnologia militar. Eu acredito que é muito interessante investigar todas as possibilidades e continuar monitorando o comportamento dessas sondas alienígenas. Afinal, nunca saberemos o que podemos encontrar quando explorarmos o desconhecido. E vocês, o que acham desses avistamentos? Deixem a sua opinião nos comentários abaixo. E não esqueçam de dar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre ufologia e mistérios do universo. Até o próximo vídeo!